E um brasileiro bateu o recorde de atravessar o maior deserto de sal do mundo a pé. O paulistano Pepe Fiamoncini percorreu os 170 quilômetros do Salar de Iuni, na Bolívia, em apenas 33 horas sem parar. Ele foi acompanhado por uma equipe que registrou, tá vendo aí, ó, passo a passo. Esse vídeo vai ser encaminhado para o Guinness Book, que vai avaliar e oficializar esse recorde que supera o anterior de aproximadamente 55 horas. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos que são exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.